Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, eu tô aqui na loja Hipnose que fica na rua Duque de Caxias, ó. Gente, vocês lembram daquela lojinha que eu gravei pra vocês do chinês? Uma vez que ficava aqui, recentemente até, que ficava aqui na frente da Hipnose, ela fechou, ó. Infelizmente, aí aqui logo diz que é o lojão de fábrica São José, certo? Temos muitos brinquedinhos por aqui, ó, por 20 reais, tem jogos também, brinquedos por 10, bola por 13, e aqui começam as utilidades de casa, né, que os preços particularmente são mara, eu mesma acho maravilhosos os preços daqui, 14,90 conjuntinho com duas canecas de caputino, 14,90 conjunto com três copos, ó, tem outros modelinhos aqui de baixo também, essas tigelinhas, ó, 3 por 12,90, copos grandes, 3 por 16,90, tem as taças também, agora as taças estão um pouco mais caras, são 3 unidades por 32,90, agora os potos, gente, estão assim, maravilhosos, olha o tamanho desse pote por 10 reais, pra armazenar, não é, tá ótimo, são muito grandes, tem esse outro modelinho aqui, ó, com vedação, ó, tem verde, rosa, cores candy, né, ai, peraí, eu abrindo pelo lado errado, ó, vedação muito boa, tanto nessas três tonalidades de cor, como no transparente também, tá, gente aí aqui tem outros modelinhos, outros formatos, na verdade, né, esse daqui tá por 7 reais, ó, também é bem grande 7 reais, 7, tem redondo também, 7, esse daqui transparente, gente, eu amo o pote transparente, eu não sei dizer pra vocês o motivo mas eu adoro, eu não sei, é porque eu acho que fica mais fácil pra localizar os alimentos dentro da geladeira, sabe e também não fica poluído visualmente, né, me contem aí, vocês preferem transparente, vocês preferem coloridos pra eu saber, né, aqui tem esse outro modelinho, ó, que inclusive parece bem, bastante com o modelinho da DUP, né, das lojas americanas olha isso, gente, eu particularmente achei parecido ó, verde, rosa, azul 5 conto apenas, olha isso, meu povo tá valendo demais tem as caixas organizadoras também essa daqui é a de 20 litros, tá, por R$34,99 disponível em três cores tem essa daqui também, ó, que é um outro modelinho, é um modelo mais achatadinho disponível nessas cores 20 litros R$34,99 e 17 litros também R$34,99 aqui tem cestinhas mais caixas organizadoras por aqui vamos dar uma passadinha aqui que tem decoração, ó R$5,00 os passarinhos, inclusive tem dourado prateado ali também tem essa bombonier, ó R$10,00 apenas essas garrafinhas infantis R$10,00 também bomba pra garrafão, né, botijão de água R$15,00 esses vazinhos R$10,00, minha gente, muito massa pra você decorar aí um cantinho colocar no banheiro, sabe muito top essa promoção e olha as cores branco, cinza e rosinha valendo demais ó, aqui tem coisas pra fantasia desse lado tem também conjunto, ó de pote R$14,00 olha a quantidade de pote pra quem gosta de fazer marmita é, deixar longe das crianças preparadas dá pra semana inteira, né bem interessante também ó, aí tem assim vários pitezinhos aí essas cores estão bem chamativas, né achei linda Corro do Varão amei aí vocês sabem, né que a hipnose vende muita coisa, gente tem coisa de maquiagem tem, ó algodão toca de cetim muita coisa mesmo olha esses conjuntinhos aqui pra pia deixa eu ver os preços que eu gostei das cores também viu R$9,90 minha gente conjunto pra pia, ó vem a lixeirinha esse suporte aqui que dá tanto pra você é muito uso na verdade, né se você quiser organizar escova de cabelo escova de dente ou quiser colocar detergente coloca detergente aqui em pézinho né e tem esse potinho aqui que dá pra você colocar esponja sabão em barra nossa eu amei as cores ó tem verde tem rosa tem lilás e tem laranja tem vermelho também aqui atrás ó tem esse vermelho tem esse tom de verde agora só tem um nessa tonalidade e tem um preto aqui atrás também viu R$7,00 conjunto com quatro potes minha gente valendo muito uma diversidade de cor assim maravilhosa esses conjuntos aqui também por R$7,00 olha isso meu Deus valendo R$7,00 três potes muito bom aí aqui também R$7,00 R$9,90 conjunto com três potes desse lado já são outras coisas ó mais potes R$3,00 R$3,00 essa marmitinha aqui ó que é dividida repartida né peraí deixa eu ver se eu consigo abrir com a mão só fica difícil ó assim aí tem coisinha pra micro-ondas pra tampar prato tem escorredor R$3,00 escorredor de arroz R$3,00 também organizador pra pia e saleiro R$3,00 também tem esses baldões ó minha gente pra armazenar água essas coisas R$79,90 de 90 litros e de 95 litros 65 eu acredito que seja de marca diferente certo agora deixa eu vir aqui pra esse lado porque tem lixeirinha ó lixeirinha por R$14,90 aqui essas daqui estão de R$6,00 tem umas coisas que estão fora de ordem ó essas jarrinhas R$5,00 petisqueira minha gente R$2,00 R$7,90 olha que massa pra você que vai receber muita gente aí na copa ó já vem que agarrar mulher com suas coisinhas baratinhas de casa fora que tem coisa de vidro aqui também tá R$5,00 ó os pratos tem os bolzinhos ó de vidro R$5,00 também esse modelinho aqui também também tem copos por R$5,00 ó potes com tampa de cortiça R$2,00 apenas valendo muito minha gente e assim são potinhas multiuso né você pode comprar é pra colocar aí o que você quiser se você quiser colocar um cheirinho quiser colocar tempero quiser colocar sabonete no banheiro fica bonito também e lembrando que a cortiça ela absorve né o cheiro então vai ficar bem perfumado não sei o que fazer tipo também de difusor sabe ó velas a pilha olha que massa gente velinhas em formato de coração e tem esse outro formato também ó tá vendo ótima pra decoração agora de natal né mais copinhos pra cá esse daqui ó pote de vidro dois reais esse daqui também super multiuso dois reais também esse modelinho e agora a gente vai ali pro outro lado olha que bonitinho minha gente esses anjinhos tão um e cinquenta olha que fofura até pra decoração também de natal tá super valendo vamos lá pro outro lado agora pra ver mais coisa porque essa loja é bem grande viu eles vendem coisinha de material escolar material de escritório além de maquiagem que eu já falei pra vocês né coisas infantis tem muita 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 coisa deixa eu ver aqui pra onde é que eu vou escova escova pra cabelo olha até difusor eles estão vendendo agora nove e noventa cheirinho vinte reais pistola pra de cola quente né coisa de papelaria ó como eu falei pra vocês tem muita por aqui ó cinco e noventa dezenove e noventa quanto? os banquinhos quarenta e nove noventa e nove esses aqui que são pulsezinhos as coisas de de ah esqueci o nome dessa tábua esqueci gente o nome cortiça não cortiça não cortiça é o outro pinos coisinhas de pinos vinte e quatro e noventa ó gente potinho pra servir treze reais baldinho de gelo pequeno travessas dez reais ramequins quatro e noventa agora são de plástico tá ó disponível em três cores né no marrom no preto e no branco potinhos aqui por catorze e noventa também melamina é tipo melamina tá catorze e noventa esses aqui também ó ó gente que massa pra servir incrível disponível também no marrom no preto no branco esses aqui tem essas cores disponíveis e aqui desse lado ó mais coisinhas de vidro quatro e noventa e nove taças pra sobremesa ó pequena nove e noventa esses copos aqui em vidro muito barato o menor preço é aqui viu desses pratos desses copos na verdade e aqui tem pratos né vinte e quatro e noventa e nove tigelas bols ó pratinhos dezenove e noventa e nove olha que lindo esse daqui tá trinta e três e noventa esse daqui tá quarenta e nove e noventa ó gente mas olha que lindo é uma com boquinha na verdade né tem disponível no cinza e no azul aqui vinte e um e noventa e nove xicrinha com pires tem mais xícara pra cá essas daqui tão de vinte e quatro e noventa e nove ó já é a xícara com pires também tem esse aqui que eu achei lindo é a xícara roxa e o pires cinza muito bonito também tem umas coisinhas de decoração bem massa dez reais ó esses porta bijuterias top demais vinte e um e noventa essas decoraçõezinhas aqui ó que inclusive eu tinha uma lá em casa só que o meu era preto mas eu me desfiz lá no bazar então não tava aguentando mais sabe quando você enjoa das coisas pronto fui aí enjoei do meu o meu era igualzinho aí só que preto treze e noventa e nove esse daqui ó tem muita coisinha de decoração viu ó pratos pra sobremesa catorze e noventa esses daqui olha que massa gente nove e noventa também tem pratinho de nove e noventa de sobremesa tá olha esse verdinho que lindo agora pra pra natal né coisa verde vermelha fica bem em evidência aí aqui tem os joguinhos americanos que estão por dez reais nove e noventa tem mais algumas decoraçõezinhas aqui ó que eu sempre mostro pra vocês né dezenove e noventa doze e noventa ali pra cima tem essas coisinhas de natal que eles colocaram agora é bem pouquinha coisa ainda acredito que vão colocar mais e essas plaquinhas vinte e um e noventa e nove decorativas tem o porta-chave também ó dezesseis e noventa quarenta e nove e noventa porta-bolo inox muito mara cafeteira moca setenta e quatro e noventa olha que bonitinha amei achei bem diferente tem várias cores disponíveis tá aí aqui trinta e nove e noventa o kitzinho xícara com pires em vidro seis unidades de xícara seis unidades de pires trinta e nove e noventa também pra cá vasos ó preços variados quarenta reais tem preços variados não modelos variados tem o redondo tem esse aqui que é mais baixinho tem esses que são esses que são mais altos taças ó de champanhe catorze e noventa essa daqui tá linda de sobremesa catorze e noventa aqui em cima tem essa também no âmbar ó catorze e noventa em vidro tá é uma chiqueza só né gente ó cinquenta reais o porta-frios em inox e já vem com pegadorzinho e é isso meu povo como eu fiz um tourzinho aqui pra vocês na loja mostrei bastante coisa já deixa o like pra me ajudar na divulgação do canal e do conteúdo e outra coisa é o endereço vai estar sempre no bloco de informações tá sempre 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 os endereços das lojas que eu gravo vão estar na descrição do vídeo mas é muito fácil aqui de encontrar é logo aqui em frente ó o lojão de São José que fica na rua Duque de Caxias e aqui já é a avenida Nossa Senhora do Carmo certo um beijão que Deus abençoe muita vida de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau